Olá, Irmandade Games! Aqui quem fala é o J.J. Boniel e hoje o 32º gameplay do jogo Sekiro. Sejam muito bem-vindos ao canal, deem aquele like, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e bora lá jogar Sekiro 32. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai enfrentar o Olhos de Serpente Shirahaji. Se não falar a memória, esse é o nome do cara. Olhos de Serpente Shirahaji. Vamos viajar aqui, aqui ó, piscina de veneno. Vamos lá ver o que a gente consegue, né? Galera, agora sim, a gente veio pela piscina de veneno, a gente vai tentar pegar ele por trás ali. Pula na mão do Buda aqui. Pega esse. Pega esse outro caboclo. Beleza, pegamos dois. Agora a gente vai pegar o Olhos de Serpente por trás. Pegar esse aqui agora por trás. E aí a gente vai viajar. Vamos pular nas árvores aqui, até chegar nesse outro aqui, ó. É o último. Pegamos ele por trás também, boa. Agora vamos ver se a gente consegue chamar o Olhos de Serpente pra cá, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, lá, ele lá. Ah, lá, ele lá. Ah, lá, ele lá. Ah, filho da mãe. Aí, ó. O esquema é ele ficar ali no veneno agora. Se a gente conseguir deixar ele no veneno... Ele perde sangue no veneno. Ah, não ficou. Eu não sei pra onde ele foi, mas se ele estiver no veneno... Ele tá enrolado. Pegar uma pastilha aqui pra completar minha energia. Olha lá, ele tá no veneno, ó. Isso é bom pra nós. Daqui a pouco, começa a perder... Ele sai a energia dele, se ele continuar ali. Olha lá. Tá vendo, galera, ó. Ele tá perdendo energia agora. Ele tá envenenado. Só esperar a energia dele acabar agora. E aí E aí E aí E aí eu aconselho a não se mexer nessa hora vai demorar um pouquinho vai porque passou o efeito do primeiro envenenamento então ele vai ter um segundo envenenamento agora para o sangue dele começar a baixar de novo dizer que ele ficou bobão ficou no veneno ficou bobão posso até soltar o controle aqui nesse momento olha lá foi envenenado de novo ele está envenenado de novo sangue dele já vai chegando para metade eu acho que mais uns dois ou três envenenamento tchau shirahaj foi dois até agora acabou foi metade certinho então mais dois envenenamento é tchau shirahaj polo de serpente tira a raja e vai para a roça mas ele me parece que ele está querendo sair cara ele saiu ai ele saiu do veneno vamos tentar atrair ele de novo para o veneno o que será que ele saiu velho bom já tiramos metade do sangue dele vou tentar jogar um shurikin nele agora vamos ver o que que dá ele defende pegou pegou eu vou gastar todos os meus shurikins aqui não quero nem saber seria bom matar ele no envenenamento na primeira mas ele saiu do veneno então o nosso esquema agora é shurikin está acabando o shurikin também beleza acabou o shurikin agora lascou deixa eu ver se eu tenho algum item para pôr shurikin grama divina não eu não tenho cara não eu não tenho o esquema é atrair ele para o veneno de novo ah lá ele vai descer ele está doido para descer para o veneno falta só um quarto de energia dele é bem pouco viu galera a gente tem 4 cabaça ela foi para o veneno foi para o veneno vai funcionar tirar o resto da energia dele agora vai funcionar se ele ficar envenenado ele morre ele só tem um quarto de energia ok então fica aí shiragashi ou shirahashi shirahaji fique aí shirahaji vai não sai do veneno não sai do veneno não sai do veneno fica no veneno shirahaji nossa ele está afundando mais ainda agora vai agora vai meu povo agora vai agora ele está no meio do poço envenenado ali eu acho que ele não consegue nem subir venenou agora ele vai para a roça se faltar vai faltar bem pouco mas eu acho que ele vai morrer não sai do veneno Não morreu, cara Agora o que eu vou fazer Eu vou chamar a atenção dele aqui Pra ele não sair do veneno Então ele vai ficar me dando tiro Aqui, ó E não vai sair do veneno, vai ficar lá Até ele ser envenenado e morrer Entenderam? Tira a rage e já era Vai lá, envenenou, já era Vai morrer Bom, agora que acabou a energia dele Eu vou ter que pegar ele O que eu vou fazer? Vou chamar ele aqui pra terra firme Ai Quase que ele me mata Até vou pegar ele agora Filho da mãe, cara Pegamos Até travou o game agora Beleza, galera? Matamos aí o Shirahaj Numa boa Ok? Espero que vocês tenham gostado do esqueminha aí Um pouquinho demorado Um pouquinho chato Meio que pá, pá, pá Mas funciona Funciona Vai lá matar O olho do serpente Shirahaj Numa boa Espero que vocês tenham gostado Deem aquele like Compartilha E se inscreva no canal, ok? Até mais E se inscreva no canal